O senhor sabe pregar também? O senhor sabe pregar? O senhor sabe pregar, não está horrível não. O senhor não tem que entender, tem que crer. Sim, teu coração crê e com tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré serás salvo, porque pela graça de Deus somos salvos mediante a fé, não vem de nós, é um dom de Deus e nem de obras, para que ninguém se gure perante Ele. Deus não atenta para a aparência do homem, mas o coração. E se não tivermos o coração como de uma criança, não entraremos no reino dos céus. O senhor Jesus Cristo disse assim, eu, amém de Deus, todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, chegar-vos a mim e eu me chegarei a vós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que me confessar diante do homem, eu confessarei diante do Pai, o que me negar diante do homem, eu negarei diante do Pai. Quando for orar, não faça como os pariseus e os escribas, que orem pela praça, na rua, na sinagoga, para ser visto pelo homem. Digo que já receberam o seu galardão. Mas você entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora o Pai que vem secreto, o Pai que vem secreto te recompensará. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o Pai que sai do céu sabe de todas as nossas necessidades. Não acumuleis tesouro na terra onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas acumuleis tesouro no céu onde nenhum ladrão rouba nem a traça corrói, porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Cristo não é religião. É o próprio Deus que veio nos ensinar, e demonstrou tudo isso, praticando o amor. O amor, ele engloba todos os mandamentos. Paulo escreveu assim, A ninguém devais coisa alguma, não sei o amor com que vos ameis uns aos outros. Não matarás, não ocultarás, não roubarás, não dirá falso que eu estou no modo, terarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo, como a ti mesmo de sorte, que a prática do amor é o cumprimento de toda a alma. Esse é o universo do Senhor Jesus Cristo de Mesa. Amarás o Senhor, o seu Deus, de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, ao teu próximo, como a ti mesmo, e aquilo que você quer que usamos, pois passa a fazer o nosso primeiro. Amar o teu inimigo, orar pelo que vos persegue, e abençoar o que vos amaldiçoa, fazendo isso, se tornar escudos do Deus Altíssimo. Foi isso que Cristo disse.